Oi gente, o vlog de hoje vai ser aqui no estacionamento do Popular Carcadista que fica no bairro Planalto, Arcançena. Hoje vai ter a apresentação da quadrilha Explosão Nordestina e eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Olha só, já tem um cenário ali, ó. Pelo que eu vi, o tema é jangadeiro, né, que tem aqui a jangada. E estão montando os instrumentos aqui também, vai ser bem legal. Então fiquem aí até o final. E estão montando os instrumentos aqui também, vai ser bem legal. é uma voz que é nossa vada Sã ter ninguém escondo, de cima väldigte com a vida Edd ea pinga-to sará Eu垂to aqui e атmarçena por um chão que abre Peloma das bandas Eu preciso peir da energia E enx Button Háankareiro É uma voz que é nossa vada São ter gente ajudando, de cima Amém. 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 Deixe um menino, ele é muito bom para sair caminhadas e egent inev stays. Aprende dois meninos. O meu pai passou para mim, de mim, eu tenho que passar para o meu filho. Eu tenho que ter nós, que ela está com a minha vida. E te agregando, irmão, ele há de aprender. Ele há de aprender, eu não sei. Mas em minha família, será uma morta preta. Com certeza, Maria, nossa vida será uma morta muito preta. Assim como minha mãe, minha mãe e eu, ela será uma grande rendida. E meus filhos eu tenho, não é homem. É, mulher, aqui com o meu avô, meu pai e eu, ele será um grande prestador. Quis anos depois, as margens da praia do Rio, tive que tocar seu violão, apaixonada pela nossa, ao lado de seu amigo Luizinha. As velas do mundo lindo, vou sair para a pessoa mais nova região. Mas para isso, ele precisa aprender. E para aprender, ele precisa pagar essa viola e focar nos ensinamentos. Pois eu sei sim, e de que essa rei, que eu lhe mostre como eu consigo. Fala ele, meu Deus, senhor ou senhora. Pois vai, e quando voltar, cante-me. A dança das ondas nos versos de um cantador. Faça com o seu pai e seu amor. Vamos de sozinhos, no mar de lentes. Na volta da casa, deixa a gente notar o outro de ar. Agora, deixa a gente notar. Música 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 Muito obrigado pelo Brasil, a paciência, essa última notatinha da FN24, vai para o Rio que cantar! Aplausos Aplausos